Oi gente, bom dia viemos aqui hoje dar uma conferida nas águas aqui da barragem, aqui na chegada porque tive um aviso que já liberaram as águas lá na onde estavam consertando, disse que já está todo vapor o cara me informou, aí vim dar uma olhada aqui mas ainda vejo como está, tudo seco mas eu acredito que logo logo nesses quatro ou cinco dias a água chega aqui daí a gente vai estar acompanhando porque fica muito esquisito essa barragem seca do jeito que está, olha só mas eu tenho certeza que é questão de dia aqui vai estar tudo cheio se Deus quiser veja só aqui, olha, tudo seco tchau tchau Obrigado.